Música Boa noite E fala galera, beleza? Eu sou o Clávio Damas E eu sou a Jéssica Eu trouxe a Jéssica falar da coisa que ela mais sabe na vida Putaria É isso mesmo Brincadeira gente, esse vídeo não é de putaria, é um vídeo sério É um vídeo de educação para a nação Exatamente Particularmente, eu não posso responder por todas as pessoas nessa sala Mas eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa que nunca usei nada dessas coisas Eu também não, só para deixar bem claro mesmo Eu nunca usei nada de fios ou alguma coisa Não, não Olha, eu não sei de nada que está acontecendo aqui Ele falou assim, Jéssica, vem aqui em casa, vamos abrir uma caixa Basicamente, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu Um belo dia a Clábia Damas estava na faculdade Porque o Clábia Damas é um menino estudioso Só tira 10 Aí tem um menino na minha sala, do nada Ele chegou e falou assim, Clábia, eu tenho essa caixinha para você Eu achei você com uma cara de... Pervertido mesmo Ele é dono de um sex shop Tinha o link aqui de baixo para vocês, se vocês quiserem lá Entrei lá, comprei coisinhas O que você mais gostar aqui, entre lá no site Não me deixou ver Não me deixou ver É porque essa caixa aqui tem em casa há 3 dias Tinha que aproveitar de algum jeito, né? A partir de agora, vai começar a... Putaria E esse negócio aqui, tem um zíper aqui É prateado, me chamou a atenção um pouco Volumão Volumão Não sei se vai estar focando Você está focando Intensificador de macho Nossa, massa, hein? Você toma, você fica mais macho Você é treinormativo chato do caralho? Compre isso daqui, ó Na hora resolve o teu problema, linda Mano, eu acho que isso é realmente para volume Sabe, tipo da mala Tipo, inchar? Inchar É o hidratante corporal É para você passar Eu estou passada, chocada Mantenha longe do alcance das crianças Eu acho isso bem importante Não sei ler mais, tá? Vai ser bem gostoso Tem que passar Meu Deus! Vai dar volume no seu braço Passa no muque Passa na boca Passa na boca, porque ela é tipo falidinha Nossa Pegou um bocão Compre o volumão, mãe, ó É para isso que ela está fazendo publicidade É isso que é propaganda, Brasil Eu entendo que é Nossa, o gosto é horrível Sério? Não, tem muito ruim É para passar por fora, não Não é para enxerir, não, gente É o cabelo que está sentendo Volumão é para você passar nas partes externas É Menos na boca É, tem que ir aprovar ou não Mas não tem como a gente testar Amigo, calma Como que eu vou testar para ver se funciona ou não? Tá bom, o gosto é ruim Só não põe na boca, porque esse só vamos Olha só, esse aqui a gente vai pegar agora Porque tem um post-it Acredito que esse seja o seu favorito Ah, então Porque é de leite coloriçado Arrasou Arrasou A gel aromatizante e hidratante Ai, não vai focar Tem gosto Deve ter gostinho Acho que agora a gente pode meter na boca Sim O creme da Truss Eu acho que é tipo assim Você está fazendo uma massagem gostosa Aí eu passo o gel E você depois pode dar uma lambida, sabe? Ah, entendi Eu estou com essa massagem para testar minha lambida Cada cantinho vai ser um gel Nossa, caiu muito Nossa, tem muito cheiro de leite coloriçado Meu Deus Tem muito cheiro Lembra o gosto de leite coloriçado Lembra, lembra Lembra Isso Mas não é tão Desfeito Eu acho que tem vários deslizes Ai meu Deus, olha isso Jéssica, olha isso Gente Tem uma granada aqui Granada? Cuidado, Jéssica Cuidado, cuidado, Jéssica O nome é louca detonante Deve ser um negócio que você toma para dar aquele bun Como sabe você não está querendo Você não está querendo Mas olha que tumbler É uma granada É muito Calma, vai estourar Não, vou tirar só o plástico Ai, você pode levar de chaveirinho, hein? Eu acho que é assim É para quando você não está com vontade mesmo Mentira, mas se você não tiver com vontade, não faz Que lindo Que lindo de mulher Você quer fazer algo Mas tipo, está cansado Você não precisa beber tudo de uma vez Porque como vem com chaveirinho Ou então é para você usar depois Não sei, vem Mas gente, mas tem muito tumbler Olha isso Ah, deslize Ai, que lindo de caipirinha Eu quero muito Caipirinha, tem vários deslizes aqui, ó Algum, dá um doce Ai, que delícia Ai, gente, Jéssica Vamos transar agora Ai, não abre O seu também está de vídeo aqui? Não, você está na hora legal de abrir isso Isso daqui, ó Tem que ser mais prático, meu anjo Por favor, dona Marcas Não vai estar rolando Tem que abrir igual a garrafa de cerveja na mesa, assim, ó Mas troca a minha mesa Abriu Abriu Não vou estar com a mesa Nossa, esse tem... Sente o cheiro Ah, esse também tem muito cheiro Esse tem cheiro de hongo Você está sentindo hongo? Não Não estou sentindo nada Também não O de caipirinha Isso não é algodão doce Nossa, veio muito Eu lambi muito, velho Veio muito na minha boca Nossa, esse é muito gostoso Esse é o mais gostoso de todos Sério? Ele lambe minha mão Nossa, sim Esse é o mais gostoso de todos E esse deve ser bom que meia também que refresca, né? Te dá uma... Vamos deixar os mais tops Os mais tops Os mais tops Os mais tops Cheiro de bota Era pra ser de chocolate Tá, tem cheiro de chocolate, sim Gente, mas é em formato de... Ai, meu Deus, tem um croissant aí Olha que significativo Vai cair tudo Vai cair tudo Vai cair tudo Agora entendi Essa parte aqui é a comestível Ai, esse papel é só pra um lugar no outro E aí você abriu tudo Você abriu tudo No caso, né? Ah, parabéns Ah, dá pra ter uma pepeca de coração Uma pepequinha de coração Dá uma mordida nisso aqui, não? É verdade, vamos ver É mão, olha É mão Pra você pôr na tetinha Vou dar uma mordida junto, né? Nossa, já é ruim É Nossa, derreteu Tá derreteu, meu favor? Parece Tem algo que parece com isso Assim, não é bom Nossa, com vontade de comer um calcinho comestível Pra algo diferente, vale Só podia ser um gosto melhor Eu acho que... Será que tem outro de outro gosto? Na hora É um pulguenal? Isso é um pulguenal? Achei que era um pulguenal pro cu Esse aqui tá show Dá pra usar Dá pra usar Mas só que demora muito pra derreter na sua boca Ou você gosta que você engole esse aqui Desculpa Não resisti Eu precisava fazer essa piada E esse aqui é um pulguenal Eu acho, né? É, o pulguenal Pra quem não sabe o que serve pro lugar não Eu também não sei Pesquisa no book A gente não vai ter quem... Sabe por que que serve? Mas sabe ficar bonitinho? Tem Tem uns que são bem grandes E aí você coloca antes de... É tipo alagador Você vai alagando Exatamente Gente, pode usar pra isso Ou então você pode usar só pra ficar bonitinho Porque tem uns que vem com rubinho Gente... Esse daqui é um gel aromático de Coca-Cola, gente É da Feitiços também Tomara que você não decepciona a gente Feitiços é top, né? Faz vários gels Meu Deus, parece aquela balinha de Coca-Cola Ela é gelzinho Você toma muito isso Porque você vai ficar doido Nossa, é muito bom É bom Meu Deus É bom real Não, eu gostei Não, mas... Tem... Tem gás É sério? É o que eu tenho gás Nossa, tá entendendo Pelo menos A língua tá entendendo A língua tá entendendo A língua tá entendendo Tá tipo botando, sabe? De gás Sim, tá muito Tá amortecendo, né? Nossa, isso é muito bom, gente Comra isso aqui Que legal Não, olha Tem gosto de balinha Aí depois ele vai começar a estourar na boca Que tá achando até agora Faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, ó É... É muito doido, né? Fica muito... Fica geladinho Imagina... Imagina... Nossa, você é topíssimo Topíssimo Pelo amor de Deus Eu adorei Adorei Comestível E comestível É porque a maioria dos dias As pessoas fazem massagem Dá umas lampinas, né? É, é verdade Não é comestível É um jogo de strip Cléber, vamos trocar Coloque duas peças de roupa Eu não aguento esse valor O que que tá aí? Passa a vez Passa a vez Você agora É você Tire duas peças de roupas Vai... Tire uma peça de roupa Coloque duas peças Coloque uma peça Tire duas peças Passa a vez E... Tire tudo! Calma, tem... Não, não, não... É... Final Já abriu outra Tá com a mão nervosa Vibroquete O nome desse produto aqui é Vibroquete Será que é pra comer mesmo? Tem que ser, né? Pelo nome? Mas ela vai... É, vai passar Ai, não É ruim, é ruim Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá de cá É Gente Acabei de... Acabei de ver Impactada Impactada Ah, esse não tem como a gente testar, né? É Esse é aquele que você passa lá nas regiões, aí fica muito quente, sabe? Você quiser, você pode... Ai, isso é vibridor? Não! Você lembra que isso aqui tinha um negócio que era bala disso? Nossa, é verdade! Nossa E era muito bom, tinha de uva, eu amava Nossa Eu também gostava É bala em gel! Ah, não, vou comer Que Deus teve um negócio Que hino! Tinha uma balinha disso Que era exatamente assim, era tipo uma bala líquida Migo, é quente, você vai passar tudo isso, você vai comer tudo isso É muito bom! É house! É house derretida Nossa, é gostoso É muito bom! É realmente uma bala Pico gelado Pico gelado Mesmo você, pessoa que não faz egg, você compra isso aqui Combra porque é gostoso Esse vídeo também é pra você Vou abrir esse egg, que é tendência Um primo de um amigo meu já abriu Aham, um primo de um amigo de você Tá, você pode ter uma faca, produção? Chocada! Gente, é tipo uma moeba Oh! Isso aqui é tipo um lubrificante Aí você joga E faz assim E faz assim Tem umas bolinhas dentro Põe dentro Oh! Ai eu não tinha pensado em virar ainda Olha! Nossa, olha Tem esse... Top, super top Ai gostoso Você que tá sozinho Você que tá aí em casa Já tá cansado da sua mão E além disso é pra você se descobrir também Que isso é muito importante Você... Olha, é um gelzinho Tem calorias Ai... Nossa... Nossa... Esse vídeo também é pra você que... Você que malha Você quer que a gente tenha engajamento É pra todo mundo Não fala calorias Não fala calorias Porque quando você usa, você já gasta um negócio da calorias, né? Verdade Aqui... O que é isso? Gostosinha Gente, olha só Isso não é difícil Eu acho que isso é proposital Eu tô pensando bem aqui Oblistário, né? Oblistário Oblistário É difícil Eu posso abrir assim Mas eu penso não Você pode abrir assim É uma senhora de morão com cc Mentira! Tira a morango no finalzinho Mas no cc Sabe? Junto Não sei É morango com chitos de queijo Eu acho que tá tão concentrado Que parece cc Mas eu gostei também Gostei da boludinha Ah, isso aqui é igual É igual esse aqui, ó Só que esse é quente E esse é fogo Só que não tem como a gente testar Esse é quente Esse é fogo Esse é quente Esse é quente E esse é gelado Eu puxei um negócio aqui Que que o... Jéssica Será que é o momento? Ai, tem outra bunda Olha Tem outra bunda Esse daqui é cereja É, mas é melhor que o morango É, o cheiro é melhor É, é bom Parece Raul's também É bom Parece Raul's de cereja Só que cinta muito mais a língua Gente, olha só A gente precisa mostrar um pouco de um lá no outro A gente pode... A gente pode mostrar Mas a gente pode mostrar muito rapidamente Eu vou dizer que vai te mostrar Vai ser muito rapidamente Quer que eu mostre? Vai, mostra Eu mostro Tá bom O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O parador de porta O utensílio Isso pode ser uma colher Isso pode ser um massageador Ai, gente, para Não de rir A nossa produção se assustou Nossa, dá pra pôr... Nossa Gruda? Será que dá pra pôr... É tipo aquelas que você coloca Bota na parede Será que ele vai botar na parede? Ai, mas você vai uma gigantesca Ai, meu Deus Tem um batom com formato de piroga Eu quero muito Por favor, me dá esse Que nervoso Tem cheiro de massinha de criança Tem que tomar A gente é batom Não, não tem Festa de família Quando você quer causar Você tinha um seu batom de piroga Imagina Tem aquele tio machista Nossa Ah, é? Você quer tio? Olha que eu... A gente pode deixar ali no meio Acho que não foi nem legal Nem tão chato É, o bem de camisinha Sete de likes pra eu contar Como é que foi Usando a camisinha de carpeirinha Que eu até me assustei É bom? É ótimo Sério? Sério Então, gente Isso aqui, como eu vou explicar? Tem um popô Não, tá aqui do beijo grego Que eu acho que é tipo assim Quando você vai pra Grécia E aí você bebe uma pessoa lá Você beija uma pessoa lá Aí você deve ter que passar É gostoso Ah, é gostoso É tipo um lubrificante Que gosto Parece O caldinho do bolo De frutos Aquino menos de açúcar, né? Aí quando eu vou pra Grécia Eu vou levar E vem com um recadinho Para de repassar o vídeo Cuidados com pinto Se você não viu Tá aqui, ó Que sempre que ele aponta Ele aponta pro lado errado Então pra que lado você aponta? É pra esse? É cada um aponta pra um lado Aqui, ó Aí é um sabonete de higiene masculina Olha, fica a dica Porque tipo assim Eu falei no vídeo A gente sempre vê higiene feminina Tipo, tem um monte de sabonete feminina Mas nunca tem masculino Mas não é bem difícil mesmo Sempre Isso aqui é o beijo mix Gela e viva Gela e o outro esquenta Olha, são dois É tipo um bloco pra boca, será? Ah, esse aqui é uma estrelinha Ah, tá soltando Berrete Uh, uh, uh Uh, gelou Eu quero ver Esse aqui é doce E esse aqui é o que gela Tipo, deixar a língua durmente também Você passa e beija diferente Nossa Ah, achei bem nesse Porque deve doará muito, né? Depende de quando você beija Se fosse eu ia durar a minha vida inteira Porque eu escolhi ele esperar Vai se fazendo Olha pra massagem Olha pra massagem Olha pra massagem Tipo, tem gosto Não, mas deve ser só cheiro, migo Pode comer, mas só que não é de comer, sabe? Se acontecer, você não morre Eletrizante Como que é? Você deve colocar o dedo na tomada Aí você toma um choque Ai, é durinha também Ai, é verde É igual aquele outro Nossa, realmente Dá choque Dá choque Nossa, dá mesmo Dá choque, real Que foda Porque fica meio que Não é ardendo Não arde E nem gela Ele É diferente Eletriza Nossa, gente Olha que fofinho Lamb shake Parece calda de morango Nossa É igualzinho a calda de morango Outro negócio Até agora É o melhor Melhor de gosto Agora Antes do último Tenta ficar muito, muito, muito Muito like aí de baixo Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Nos segue lá no Instagram Vou deixar o link de nós dois Aqui de baixo No primeiro comentário Beleza Segue a gente lá Pra último aqui, galera Isso daqui Ai, não Eu via isso Amigo, você tem muito que por isso Agora Eu queria Fica toda fina Vai ficar Vai ficar tipo Fio dental Mas só que é muito fino, não? Nossa Então, gente Mais ou menos assim Faz assim Faz assim Você Se você ainda não deu like Por que você não deu like? Então, gente Não esquece de deixar o seu like aí de baixo Se você ainda não deu like Tudo bem Se inscrever no canal Ah, eu já falei isso, né? Beijão No subaco com vocês Falou Tchau 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 Tchau